Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você como desativar a função TalkBack no seu celular da Samsung É bem fácil, bem simples aqui, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui, temos vídeo no canal aqui todo dia para você, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo Bom, então aqui para você desabilitar, para você desativar o TalkBack, TalkBack aqui no seu celular, é bem fácil, tá? Você vai fazer o seguinte aqui, você pode fazer o que? Com seus dois dedos, você vai rolar aqui para abrir a gaveta de aplicativo, tá? Se você rolar com o dedo só, ele não vai abrir, então você faz com os dois dedos, aqui rola para assim que vai abrir a gaveta de aplicativo, tá bom? Com os dois dedos, e aí chegando aqui nessa tela, você vai procurar por a engrenagem, tá bom? Então está aqui, ó, se o seu não estiver nessa tela aqui, você pode rolar para o lado Para você rolar para o lado também para a esquerda, para deslizar para a esquerda aqui, é com os dois dedos juntos, tá? Com os dois dedos você desliza, tá? E também para a direita, é a mesma coisa Achou a engrenagem? Clica nela, dá dois cliques nela, ó, na engrenagem aqui, dois cliques E pronto, aqui você vai fazer o seguinte, você vai rolar aqui para baixo, ó, com os dois dedos Rola com os dois dedos para baixo e vai procurar por acessibilidade Então vamos lá, acessibilidade Ó, está aqui, ó, acessibilidade, ó, então só dá dois cliques, só dá dois cliques E está aqui em cima, ó, talkback, ó, dois cliques e pronto, ó, está vendo ativado Só clicar em desativar, só clicar aqui nessa chavinha, ó, dois cliques em cima E aqui, desativar, dois cliques E pronto, ó, está desativado agora o talkback aí no seu aparelho celular Tá certo? Então bem fácil, hein? Bom, o vídeo foi, espero que você tenha gostado do vídeo, que o vídeo realmente tenha ajudado você Se esse vídeo ajudou você, convido você a compartilhar o nosso vídeo E também se inscrever aqui no canal Então nosso muito obrigado e até a próxima